No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode medir a velocidade de carga e descarga do seu smartphone. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você inscreva-se, ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades e deixe o seu like aí também para fortalecer o canal. O aplicativo de hoje é bem interessante, o nome dele é Ampere e vamos abrir ele aqui. Aqui ele mede em tempo real a velocidade que está descarregando o aparelho aqui, eu não sei se é por segundo, não sei bem como funciona, só que é bem interessante. Ele também pode medir a velocidade de carga quando eu colocar no carregador. Aqui o estado atual é descarregando, a fonte para a bateria, o nível está em 58%, a saúde da bateria é boa, quer dizer, a bateria ainda é boa, aqui a tecnologia de Leon, a minha capacidade é de 2.800 miliamperes, a temperatura atual do meu aparelho está em 40.7 graus, aqui tem a voltagem né, aqui fabricante motorola e algumas configurações interessantes aqui do aparelho. Eu posso passar para o outro lado, ele mostra alguns dados, eu acho a mesma coisa né, aqui também mostra de outro jeito e aqui também. Agora eu vou colocar no carregador, não é recomendado, eu vou deixar o celular carregando no carregador, mas só para ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui. Pronto, já mudou a cor aqui. Agora vai mostrar a velocidade de carga do aparelho. Como esse é um carregador turbo turbo, a velocidade aqui é um pouco alta né. Eu não sei se esses 1.490 miliamperes por segundo, não sei como funciona. Sei que ele é bem rápido. Aí a versão pro dele é 4 reais, uns quebrados, se a pessoa quiser. Apenas para remover a propaganda e ter alguns recursos pro, que é bem simples aqui. Ó, definições, definições de notificações, definições de alertas e algumas coisas. Eu uso esse aplicativo, atualmente eu estou usando porque o celular estava com problema de superaquecimento e eu uso esse widget aqui para me enviar a temperatura e quando eu vejo que está subindo muito a temperatura eu paro de usar por alguns minutos. É, pelos aplicativos de segundo plano e faço algumas coisas para a temperatura baixar normalmente. É, no vídeo de hoje praticamente é isso. Sim, você também pode usar esse aplicativo para testar se o carregador que você está usando é realmente eficiente. É, às vezes você testa o carregador ou até o cabo do carregador pode estar danificado e você vê que a velocidade de carga, no caso aqui, está bem rápido. Eu acho que deve ser por segundo. É, 1480 mA por segundo. Eu acho que deve ser isso, né? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. E aí